Silvana, né? Vitor, né? É Silvana Moreira? É Vitor Araújo? Não, Igor. Vitor, Igor. Não, tem nada de Vitor. Vitor Hugo. Segura aqui pra fazer ela. O Gitor. É? Sim. Posso focinha. Você não gosta? Você vai ficar com o microfone? Não, é. É, ao contrário. É o cantor. Ih, eu botei o meu celular. Cuidado lá embaixo. O cabo dele entra ainda. Não estou rodada, né? Não. Dá bem, né? Bota... Você botou pra tirar foto? Tira foto, né? Ai, ai.